Com o anúncio da sétima temporada do Fortnite Battle Royale, muitas notícias acabaram chegando pro povão e é claro a gente tinha vazamentos e algumas coisas que eram meio que fake news. E entre todas essas coisas a gente acabou descobrindo a verdadeira maior trollagem da história da sétima temporada do Fortnite Battle Royale. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central e hoje eu vou explicar pra vocês como que é essa história, essa maior trollada talvez de toda a temporada do Fortnite. Bem, como vocês sabem, a gente tá tendo a chegada da nova temporada, a Epic Games ainda está lançando teasers, ainda está lançando pequenas demonstrações de como que vai ser a nova temporada pra deixar a galera já no hype. E entre essas hypes que estão sendo construídas, neste momento um trailer foi vazado no Reddit do Fortnite Battle Royale. Ele diz aqui que seria o trailer da sétima temporada do jogo que foi vazado. No trailer a gente vê alguém gravando com o seu celular alguma cena de algum trailer. E no trailer a gente pode ver aí que a gente tem ali alguns aviões chegando voando, a gente tem ali o PEG-12 que é o índice de idade pra poder jogar o game. A gente vê novas skins que apareceram nos teasers oficiais do jogo recentemente. A gente viu algumas cenas indicadas por esses teasers oficiais. A gente viu a reação de alguns personagens, de algumas skins, a chegada desses robôs, né, nessas novas skins que aparentemente estariam aí tendo a chegada de novos personagens pra você estar matando, né, personagens não controladas por jogadores, como se fossem aqueles monstros da sexta temporada, né, que vieram no Fortnite Mares. E eles estariam chegando aí como novos botes pra você estar matando durante o PvP do Battle Royale. A gente teve aí um evento nesse trailer parecendo que os magos, né, as novas skins de magos estariam abrindo um portal, algum evento nos céus do mapa do Fortnite. E após uma explosão, né, e um clarão começaria a nevar por todo o mapa, dando início à sétima temporada do Fortnite Battle Royale, trazendo mudanças do mapa com o mapa do Fortnite nevando. O trailer acaba com o logo do Fortnite, né, colorido no fundo preto. E imediatamente todo mundo já começou a debater, será que é real, será que é fake, qual é a desse trailer. Muitos sites, muitos canais começaram a postar, começaram a trazer à tona. Inclusive nós da Central iríamos fazer isso, mas recebemos, né, informações também postadas no Reddit que, de fato, no final, esse trailer extremamente bem feito, na verdade é um trailer fake, feito por fãs. O criador do vídeo original, o Kiosfr, postou no próprio Reddit do Fortnite Battle Royale o seguinte post, o trailer do Fortnite sétima temporada é fake e foi feito por mim. No vídeo a gente consegue ver um passo a passo de como foi feito esse trailer, que ficou em, digamos assim, uma qualidade incrível. Como a gente estava chutando aqui com a galera da Central, ele foi um vídeo feito na ferramenta Source Filmmaker da Steam, ela que é uma ferramenta pra você poder fazer vídeos, poder fazer imagens artísticas, utilizando, né, assets 3D, utilizando personagens 3D de vários jogos da Valve, como Team Fortress, Counter-Strike, e também agora até do Fortnite. Então esse usuário foi lá, pegou várias skins do Fortnite, fez essa montagem incrível com um fundo verde, colocou, né, cenas do Fortnite e acabou criando esse trailer incrível, com uma qualidade maravilhosa, mas que no final era, sim, fake. Era um trailer fake e ele mesmo já trouxe a verdade à tona. A gente não tinha confirmação oficial da própria Epic Games, mas claramente, claramente a gente estava na expectativa de que fosse uma coisa real. Infelizmente não foi, foi feito por fãs, mas com certeza foi uma trollagem simplesmente épica e olha, que não dá pra reclamar muito, porque foi muito, muito bem feita, galera. Eu só sei que eu curti muito, eu estava acreditando em certas partes, mas estava descrédulo em outras, e eu quero saber o que vocês acharam disso, vocês acharam que o vídeo ficou bom, vocês acharam que ficou legal, ficaram bem feitos, e o mais importante, o que vocês acharam dessa trollada simplesmente épica desse youtuber? Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa trollada, que provavelmente pode ficar na história do Fortnite. Deixe a sua opinião aí, não se esquece de se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações para não perder os nossos próximos uploads, porque a gente sempre vai trazer o conteúdo de novidades gamers para vocês. Beleza? Enfim, meu bom, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha do Fortnite. Até mais e cuidado com os fake news. Tchau, 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 tchau.